Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos montar o motor V2. Cadê o Correza que eu vou montar o motor? Será? Subiu o motor mágico, filho. Olha o Correza, mas você toma. Chama ele lá, peraí. Oxi. Ué? Eu vou chequei pra você uma surpresa. Então fala pra galera, vamos montar o motor V2 aqui nesse vídeo? Você vai ficar de queixo caído. Oxi. Caído, caído, caído. Mas já é grande, caído, é caído. Quebra tudo no chão. Apuxa aí, apuxa aí. Apuxa aí. O que é isso? V2. Ué, rapaziada. Ó, tá todo mundo corrigindo nós aí falando que não é um V2. É um L. É um L2. Mas não é que começou com um V2, então é um V2. Ele tá entre um L e um V. Mas nós é V2. Mas então a sua jogada pra cá não funcionar? Não. Não? É. Sabe o quê? É... Eu acabei esquecendo. Ah! De colocar isso aí. Ah, é nada. É, esqueci. Os pistões e o vira-brequim? Aham. Ah, eu montou o motor, esqueceu de colocar os pistões e o vira-brequim. O vira-breco. O vira-breco, montou a vilela. Mas isso é normal, né? Esquecer as pistões. Mas eu monto isso aqui no time-lapse em cinco minutos. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Eita, bicho doido. Eita, bicho doido. É, eu tô vendo isso que você tem que colocar junto também aqui. Esqueci de colocar tudo. Isso é uma pré-montagem. Ah, entendi. Isso aqui, sabe? É só pra me ver. É uma pré... Uma prévia. Uma prévia do como vai ser o trem. Uma verdadeira pré-montagem, entendeu? Isso sim é uma pré-montagem. Aí, rapaziada. Então, isso aqui é o motor V2. E, mano, o galera tá comentando de fazer vários tipos de moto e tal. Mas, mano... Nesse vídeo de hoje eu já vou explicar como foi feito a adaptação das duas correntes. Como foi feito os guias ali. Quatro guias. Quatro guias. Como que tá o vira-brequim, que pessoal, alguns já viram. Como que vai ser o pistão ali, a taxa que a gente vai usar. E como que vai ser o cabeçote. Porque todo mundo sabe que o caburador da 150 sai pra cá. Não sai, ó. Pum. E o escavamento... Quatro guias. Não, pra acertar o queixo é... É só chegar perto. É só chegar longe. Aqui o cabeçote de baixo ia sair o cabeçote de baixo, ia sair o cabeçote junto com o escavamento. Entendeu? Porque não é igual a 40. Então, o caçamento vai sair aqui e o cabeçote... Ia sair pra cá também, só que aí eu já modifiquei o cabeçote. Aí tá tudo preto aqui, não dá nem pra enxergar direito. Mas, ó. Então, olha, aqui vai um coletor e o cabeçote aqui, entendeu? Esse caburador vai sair pra cá, já. Já tá modificado já o cabeçote aqui, rapaziada. Olha que bagulho louco, tio. Top. Eu acho que ainda tá tudo cru aqui ainda. A gente já fez uma pré-montagem pra vocês verem. E agora vai... O que que você vai falar da cor? A top. Essa cor foi top. Essa cor que eu quero mesmo? Uma 150 tona preta. 150... Tanto 150 preta que esse motorzão desse jeito, mano. Igual lá no Riffo, esses tempos, a 150 preta. Sim. Daquele jeito. Fala aí, Riffo. Rapaziada, posso te passar a edição aqui rapidinho? Pode. Estamos fazendo aí... Riffo, né? Ação. Ação. É, que a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram. Então, a gente vai falar aí. Mas é daquilo que tá sem placa lá fora, não é? A propicente 10, 0KM, centralzinha Atmos, capamento GRS, aquele brabo, ou lançamento, e ainda vai colocar um pistãozinho negro. Pistãozinho com um monte de cabeçote lá pra fazer. Rapaziada, se eu falo assim... E mandar pro cara sem placa ainda. Zero bala. Tudo isso por apenas 1,99 e tem aquele... 1,99? 1,99, verdinha. Manda, esse bilhete... Esse bilhete... Se eu vier aqui na gaveta de arruela, tem um bilhete. Detalhe, né? Os caras faz... 1 milhão de número. Sim. 100 milhão de número. O meu é pra você ter chance. É só 20 mil número, mano. Ah, não. É suave. É 20 mil número só. É suave. É pra ter chance mesmo. O pessoal que acompanha a gente ali, vai dar... Esse vídeo vai dar, em média, uma 100 mil visualização. Eu torço pra isso. Se der 20% das pessoas que estão assistindo comprar, a moto vai ser rifada amanhã, então. A moto... Amanhã, né? Amanhã, né? Mas como que faz? Como é que funciona o sorteio? Quem que escolhe, quem é eu? A Loteria Federal. Você usa o número da Loteria Federal? O número da Loteria Federal, então não tem como ser uma velada. Então não tem traquitana. Não tem traquitana. E tem os compradores top 3. Tem mais esse ainda? Tem. Primeiro lugar vai ganhar um iPhone 14 Pro Max. Vamos. Inscreva-seATIONSyour. Vamos Capote. Você está louco. É 15 Pro Max. E terceiro lugar não vai sair nisso não. Vai sair com 3,000 No-Pix. Nossa, então... 3,000 No-Pixon. Vamos mais. E... E o cara vai tomar a blusa, né? Alguém está mandando ele fazer a blusa. E tem mais ainda, não tem só isso não. Tem 5 cotas premiadas de 500 reais no PIX. Achou a cota premiada, já era. O que é a cota? Para os caras entenderem. A cota é o número. O número. O cara compra o número. Se sair o número lá que ele comprou do premiado... Ó, vamos deixar aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Esses números aqui são os números premiados, tá vendo? Aqui é os números premiados. Se você comprar lá 10 números, 20 números, sem números... Sai qualquer um desses daqui... Já era, mano. É 500 no PIX na hora. É só chamar no Instagram, que é 500 na hora. Se o cara acertar 3, já era. Vim 500 conto, filho. Vim 500 conto. Vai que o cara comprou aqui, dá em número. Esses daí não vem 3 premiados. É, porque é baratinho. O cara faz ali um PIX ali de 20 na hora e... E é isso aí, rapaz. Então... Vamos desmontar aqui o trem. Vamos desmontar aqui pra galera ver. Ó, ó... Motor abrido. Rápido e prático. Não tem ninguém aqui dentro, rapaz. A gente só fez mesmo realmente a pré-montagem pra vocês... Sentir o drama de como que vai ficar... Esse motorzão aqui... Topless. XI, que bacana. Olha aí. Ah, tá com o para-sujo? Tá. Já ia esgarçar tudo ele aqui pra achar. E ia estribuchar ele, velho. Estribuchar o danado. Aí, ó. Dá com os prisioneiros, tudo bonitinho. E os rolamentos, ó. Tudo rolamento zero. Rolamento zero. Novo, rapaz. Agora a gente vai começar as montagens. Colocar aqui... Os bagulhinhos do rolamento. Colocar câmbio. Mano... Dá uma olhada nesse câmbio. Que... Só sucata os nossos parceiros aí. Vamos fazer mesmo? Vitor. Nosso parceiro Vitor mandou pra gente. Não só o câmbio, rapaziada. Mas, ó. O parque do pessoal que ele mandou. O parque do torreiro que mandou. As carcaças foram doadas por ele. Então... É merecedor aí. O dia que dá a galera lá no Instagram dele, mano. Ia agradecer. Porque se não fosse ele... Não ia sair esse projeto aqui. Porque a gente ia ter que investir pra chamar aqui em dois motores, né? Porque... A gente precisa de dois motores completos. Um não vai usar carcaça. E o outro vai usar... Para subir tudo. Entendeu? Ó. Olha só o câmbio do ladrinho. Olha o câmbio. Olha o câmbio. Olha esse aqui. Mano, sabe o que é... Zero. Zero bala. E esse câmbio aqui... Ó. Eu já deixei pronto. Se um dia eu for com a capina cursado, ó. Já está pronto. Para usar aqui tipo uns setenta de curso. Então... Pode ter que ficar arrancando o câmbio. Desmontando nada. Então... Mas já pode montar esse câmbio aí já. O tanto de curso que a gente quiser. Tem que pôr as orelhinhas aqui, Cauê. As orelhas. As orelhas. As orelhas aqui. Então é isso aí. A gente vai começar agora a montagem do motor. Não tem muito o que explicar. Ah, o Cauê vai explicar um pouco sobre lubrificação. A galera está perguntando sobre lubrificação. E sobre a ignição, Cauê. Quer mostrar uma tampa para a galera aqui? Mostra aí que a ignição já está pronta também. O motor, para ele funcionar, ele vai precisar de combustível e faísca. E ar. E ar. Ar. E chupa sozinho. É, partida elétrica ou é pedal elétrico? Vai ser... Pedal elétrico. Pedal elétrico. E você... Você quer que ela tenha tomado. Ó. Então o motor, ele tem uma bobina de pulso, né? Que é a bobina de pulso que fica aqui, nessa posição aqui. Para... Essa bobina que ela alimenta é esse cilindro, que é o cilindro original. Como a gente colocou uma aqui, então a gente precisaria andar 90 graus e colocar mais uma bobina de pulso. Eu já consegui achar a posição e já consegui fazer o alojamento dela. Porém a tampa, a tampa teve que ficar meio... Meio ogro. Meio ogro. Olha isso. Mas funciona. Mas funciona. Funciona. Ficou que leve. Tá vendo? Aqui já tem o alojamento para poder usar a segunda bobina de pulso. Então, aqui vai a segunda bobina. Aqui, na verdade, aqui é as duas bobinas de pulso. Uma aqui e a outra aqui. Aí aqui, o que vai acontecer? A gente vai usar dois CDI, duas bobinas de pulso, duas bobinas de faísca. Vai ser duas ignição. E lembrando, o CDI, CDIzim programável. CDIzim programável, porque pode ser que a gente tem... Pega o CDIzim. Pega o CDIzim. Pega o CDIzim pra nós lá, que eu vou fazer um marcha de CDIzim agora, que a gente tem pra venda, rapaziada. O que acontece? Aqui, pode ser que eu tenha errado ali um pouco no grau aqui. Então, o que acontece? Se eu precisar atrasar ou adiantar o ponto desse cilindro aqui, nesse CDI a gente consegue. Isso acontece também quando você põe muito curso no motor. Quando põe muito curso no motor, o ponto fica errado. Aí, segundo o CDIzim desse aí, você já consegue acertar a moto. Fazer o acertamento. Já começou a passar a cola, que agora é montagem definitiva, rapaziada. Montagem definitiva. Definitiva. Definitiva mesmo. Olha aqui, ó. Então, já começou. E como é uma adaptação, a gente não vai poder montar com aquele pouquinho de colinha. Vai ter que montar e deixar um pouquinho mais grosso de cola, né? Vai ter que usar muita cola mesmo. Porque pode ser que tenha ficado um lado bem empenado. É, vai que dá um vazamento, a gente não sabe, né? Porque teve sorda aqui de uma semana só de sorda, doido. Uma semana é pouco. Tô não acreditando que tá fazendo isso. Tá fechando meu barbado. Qual é uma pergunta que não cala? Você já mostrou sua ignição. E lubrificação? O povo tá querendo saber como que você vai fazer pra subir o óleo pras duas carcaças. O motor aqui já tá montado, já coloquei as duas Gabriela nele, já tá filé. É, pra mim conseguir explicar a parte da lubrificação, vou precisar de um cilindro e uma tampa. Certo. E um spray da WD40 com um carro flexível. É o brabo. Aquele que é o brabo. Esse daqui é o que chega nos lugares onde nada chega. Ele chega. Então aqui a gente consegue colocar dentro de qualquer buraco, mas sem maldade. É, sem maldade. O motor funciona, primeiro tem que ter uma aulinha básica de como funciona o motor. É. Mas quem é preparador aqui? É meio carificado. Mas quem é meio leigo, talvez não vai entender. O cara que pergunta é leigo. Aqui é a posição que fica a bomba de óleo. A bomba pega daqui ó, dessa parte aqui ó. Enche essa galeriazinha aqui. Tá vendo essa galeriazinha aqui ó. Tá vendo? Vazou ali, tudo bonitinho. A bomba puxa por aqui e joga aqui nesse outro furo aqui ó. Esse outro furo ele enche esse aqui ó. Olha lá, tudo bonitinho. Vazou. Encheu esse daqui. Isso. A tampa. Tá vendo ó. Que essa galeria aqui é essa daqui. É essa galeria aqui, certo. Isso. Pra passar dessa pra essa, ele sobe por aqui ó, por esse caninho aqui, tá vendo? Olha lá. Aqui dentro é o caninho, o original. Então ele vai passar lá e vai sair aqui ó. Isso, sai nesse aqui. Certo. Aí aqui, vamos colocar o motor pra riba aí. Pra mostrar melhor pra galera. Certo. Aí. Na hora que enche essa galeria aqui ó. O que acontece? Assim ele sobe. Pro cilindro. Pro cilindro. Pro cilindro. Vai sair. Vai sair aqui ó. Vai sair aqui ó. Vai sair aqui ó. Sai daqui. Certo. Certo. Vou mostrar aqui de novo Vai vir fazer esse caminho Vou colocar o contrário Saiu aqui funcionando Encheu essa galeria Ele tem que fazer esse caminho Ele tem que fazer esse caminho Daqui até Passar para o cilindro E ele também tem que voltar Para esse furinho aqui Para encher essa galeria Vai para o câmbio Entenderam? Então aqui é o sistema original do motor Que já funcionava E agora o outro cilindro Está aqui Essa galeria aqui Na hora que ela estiver cheia Na hora que essa galeria estiver cheia Mandando para cá Deixa eu ir desse lado Aqui eu fiz um furinho Ele vai fazer isso aqui Vai Vai Então ela vai encher para cá E vai encher para cá E na hora que ela encheu aqui Mostra o cilindro para a galera A galera estava muito preocupada com isso Na hora que ela encheu essa parte aí Olha o que acontece A galera estava meio preocupado O que que ia falar Não Um estava perguntando Como que ia fazer Outro já vai mais além Falou que não ia conseguir fazer É Vamos tentar ver Então vai Cuidado com os olhos Saiu ali Entendeu? Dali ele já sobe Ele não precisa fazer Entrar de novo no furo Para voltar Não, não precisa Daqui Ele já vai entrar E já vai subir no cilindro Mostra o cilindro para a galera ver Cilindrão? É, mostra o cilindro que vai usar mesmo O que vai usar mesmo Aqui Então já tem aqui Entendeu rapaziada? Já tem aqui Ele já vai subir Já vai vir aqui Vai entrar lá Vai percorrer aqui E vai subir Nesse prisioneiro aqui E vai continuar o mesmo sistema Ou se for subindo por aqui Entendeu? Entendeu? Aí ele vai percorrer o cabeçote Vai Entendeu? Entendeu? O problema é resolvido Agora é montar A parte de cima Nossa, o lateral aqui Não tem muito segredo Porque aqui é todo original Rapaziada Não tem segredo aqui Essa daqui Também é original Não tem segredo É só a tampa Que já foi alterada Que vocês já viram Vai ter um estator de bobina E dois pulsadores Mais nada Então vamos fazer A montagem da parte de cima Já colocar anéis Tudo bonitinho E mostrar para vocês Como ficou a altura E falar um pouco Sobre taxa desse motor E aí, carruzão Já montou os pistões? Olha a altura aí Veja aí se ficou bom Vamos ver? Vê se está bom Ainda que não está apertado ainda, né? Aqui está os dois No mesmo tanto Olha Motinha lembrando Que vai ser gasolina Tá, galera? Aqui vai ser apertado ainda Vai ser apertado Montadinho em conjunto É bonitinho Aqui precisou montar Com a flangezinha A pessoa vai usar a flangezinha Porque essa parte aqui Ela está mais rebaixada Isso Não ficou a altura Como é o primeiro motor A gente ainda Até que você saiu bem Ainda desse motorzão, né? Está vendo a altura igualzinha? Está bonitinho A outra altura aqui Motorzinho em gasolina Que vai ser apertado também ainda Está tudo desapertado Agora a gente já vai Fazer as montagens Do cabeçote, né? Agora é a outra pergunta Que o pessoal está fazendo bastante Qual? E a corrente de comando Como é que vai fazer? Homem do céu Mostra, hein, Galinha Mostra para a galera Porque a galera A galera está Rapaz, meu céu Mostra como é a corrente de comando Olha aqui, rapaziada Já tem duas Duas Aqui, tem duas E aí é nova a corrente Ainda zero, hein? Mostra para a galera Eu vou colocar já os dois Você quer colocar já? Vou colocar os dois Para mostrar para a galera já? Olha, os guias Esse guia aqui Está um guia cortado Adaptado Vai ficar nessa posição Aí Esse guia aqui Espera aí Só tem que lembrar Como é que era o bagulho Esse guia aqui Esse daqui Esse daqui Põe só esses fixos Depois os móveis Põe só os móveis Na verdade o fixo Põe Tudo adaptadinho Bonitinho Rapaziada Então está aqui os guias O jeito que vai ficar os guias Tudo bonitinho Olha isso Então vocês estão vendo Já tem duas engrenagens Uma engrenagem para cada Corrente Aqui é tudo engenheiro Engenheiro da rua Pô, não é louco É corrente de comando Vamos usar duas corrente de comando Original Tamanho Original Óbvio Óbvio Como teu nome Abaixo Furamento Furamento Ou furar Ou furar Quando você faz um furo Abre um Furar Furar Por que burar É furo É furo Então não furar E por que que a meia Você calça E a calça você veste É complicado, né É complicado Por que que você sai do banho limpo Aí você se seca E depois você tem que põe a toalha Para lavar Você sai do banho limpo Caramba É legal Essa daí Legal Você sai do banho limpo Se enxugou Aí vai põe a toalha para lavar Por que? Sujou? Vai pegar cola Não cola na tampa Do pote Por que Também não Porque o pote é feito de Sei lá Vamos colocar a corrente Para a galera ver aí Ó Como vai ficar o trem Ó Então uma Number one Essa vai em cima Nossa Eu estou falando É inglês É inglês Rapaz Eu vi um Eu estava assistindo Sabe aqueles videozinhos Do Rios que aparecem? Estava no Bagulho de empreendedorismo De vendas Essas coisas Eu vi um cara Que ele Vendia curso de inglês Sem saber inglês Ah eu ouvi também O Marçal Falou Você é louco Falei Ah pai Oh mother fucker Não sei a palavra É mesmo? É claro Eu não sei a palavra Igreja O cara achei aqui Talvez você fale isso para mim É para lá Ele está me xingando Está te xingando Claro Oh meu Deus do céu Ainda bem que o povo dos Estados Unidos Não assiste nossos vídeos Eu assisto Aí rapaz É como vai ficar o trem Tops Então está aqui Uma corrente de comando Aqui está outra corrente de comando Comando Olha aí Torcei Coloca a luz guia Para a galera ver Aí rapaz Então A do primeiro cilindro Vou colocar A farol aqui Ó É aqui Mostra isso Olha aí Então vai ficar assim Certo? Está aqui Se quebrar Um vira Uma biela Disso aqui Eu acho que isso aqui Vai virar Nossa Vai virar um helicóptero Ó Se quebrar Esse motor Vai fazer Três cilindros nele Mais um aqui Mais um aqui Vira três É como um compressor Não vai virar um compressor Não Se quebrar Não é monta Um daqueles Santos Dumont Daqueles motor rotativo É É um arco de cilindros Doze cilindros Doze cilindros Vou ter um motor V12 Motor redondo Tem um motor V Motor IL Motor redondo Olha aí Rapaziada Então está aqui a pergunta Como que funciona É isso aí Mas você sabe Que vai ter muita crítica Não tem problema não Eu quero ver o cara Fazer esse trem aqui Falar Olhar e falar Dá palpite é fácil Eu quero ver na prática Nem Jesus não agradou Todo mundo Você acha que eu vou agradar? É Então é isso aí Rapaziada Cabeçote que a gente vai Colocar É louco É a segunda vez Que eu bato no pé Vai sentar a válvula Deixa eu só explicar aqui Do cabeçote Esse daqui vai ser Um cabeçotinho original Ah vai planear ainda Vou só planear ele E colocar as válvulinhas Novas ali E pronto Esse aqui vai estar pronto E o outro Mostra o outro O próximo aqui É um cabeçote de bróis Porém Tá vendo pra onde Que o duto O duto aqui sai O duto aqui de De a dimensão sai Olha o que eu fiz Com esse aqui Com esse de bróis Eu fiz ele saindo Do lado contrário Pra quê? Pra na hora que ele sair Aqui ó Na hora que ele sair Aqui o escapamento O escapamento Não pegar nele Entendeu? Entendi Porque se fosse Um cabeçotinho original Ó Esse daqui é um cavernoso Mas Só pra você ter noção Ó Olha onde que ia sair O cabrador Não ia dar Rapaziada Ia sair na cara Do escapamento E o cabrador Não ia ter Compor o cabrador E o escapamento Aqui Mas não ia ter Espaço Agora coloca ele De novo Pra galera ver Pra ele entender O cabrador Vai sair pra cá Vai pôr um coletor Aqui E o escapamento Vai sair aqui Já fez Até fez aqui O bagulho Pro escapamento Aqui já Certo rapaziada? Passar aqui E claro Que o escapamento Aqui a gente Vai ter que fazer A gente vai montar Um provisorinho Pra gente poder É Pra poder andar Com a moto Poder andar Com a moto Mas depois a gente Vai lá pra GRS Já vai lançar Um escapamento Um bravo Daquele artesanal Com o soldinho No padrão E da GRS A gente vai descer Lá pra Santa Catarina Pra fazer Um videozão Com os dois primeiros Motor É um dos dois primeiros Mais famosos Sim V2 do Brasil Que é O V2 Da TDS E o V2 Da Autogiro Tem três caras Que fazem Essas modificações Esses motores Que fazem Essas Traquitã Que é o que Todo mundo gosta É isso aí Nós TDS E o Riva É isso aí Mandar um salve Lá pro Riva Também Que se desligou Tem que ir lá Tem que dar um pulo Tem bastante dica Aqui nos negócios Que eu tava fazendo Já que já me alertou Tem alguns possíveis Exemplos Que eu estaria É porque A galera vê assim Acho que já Já foi fazendo Mas teve Várias vezes Que teve que voltar Desmontar Soldar Cortar Nada é fácil Como vocês viram no vídeo Vídeo é editado Rapaziada Só pra você ter noção Deixa eu entrar aqui No Victor Peraí Pra eu mostrar O nome do cara Os caras não dão Paio depois Se eu entrar aqui No Instagram Do Victor Da especial Só sucata Ó quando que eu comecei A conversar com ele Que eu pedi pra ele Os dois Os dois motores As peças Tudo pra fazer o motor Olha a foto Que eu mandei pra ele E olha a data Pra quem fala aí Que nós copiou Da TDS Ou algo do tipo Desde 5 de abril Desde 5 de abril Que eu tô nesse Nesse pensamento aqui Tipo assim É muito complicado De fazer Claro que Na hora que estiver funcionando Vai ser um É isso aí rapaz Então Vamos colocar as válvulas Que você acha que O calor vai bater um guia Fazer o 45 grau Deixa tudo pronto Então Motor A gente pode Considerar que tá Praticamente montado Agora é só pro volante Aqui Colocar embreagem É tudo coisa original Que não tem muito O que mostrar mais O mais importante Era a lubrificação As correntes de comando E ignição Que também Já tá pronta Não tem muito mais segredo Vai usar aí Os dois CD Que a gente mostrou Já no começo do vídeo E é isso aí Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau E tchau